O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na tarde de quarta-feira, 24 de março. As sustentações orais foram feitas pelo advogado Vinícius Conceca Santos em processos de Rio Verde. A sessão remota contou com as presenças do presidente do tribunal, conselheiro Joaquim de Castro, dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia, com reportagens e entrevistas dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.